Ouvir a minha oração, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição. Ouvir a minha oração, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição. Ouvir a minha oração, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição, o socorrer-me sempre, em qualquer aflição.